E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Estou aqui seguindo pela Rua das Gaivotas, indo em direção à região de Ingleses Norte, região muito procurada no período do verão pelos turistas, mas também atualmente muito procurada no período do inverno, porque é uma região muito boa para morar o ano todo. Bom, estou me aproximando aqui da Rua Brisa Mar, o ponto de referência da rua é a Praça Alfredo Alberto, que na verdade fica aí na esquina da própria Rua Brisa Mar, com a famosa Rua das Gaivotas. Estou passando aqui pelo pontilhão que cruza o Rio Capivari, a Rua Brisa Mar é essa primeira à esquerda. Logo no início da segunda quadra, nós temos o residencial Las Vegas, onde eu vou te mostrar um apartamento que entrou à venda há pouco tempo, residencial com pouco mais de 20 aninhos de vida, muito bem conservado. Aí você já está vendo imagens de 2014, com o primeiro drone que a gente começou a fazer as imagens aéreas aqui da região. E aqui, voltando agora para imagens da semana passada, então residencial muito bem conservada. Vou te mostrar um apartamento que entrou à venda aqui há pouco tempo, e ele fica aqui no segundo andar, na verdade nos fundos da torre, porém o apartamento é bem privativo, perceba que não tem nada acima dele, posição solar excelente no verão, sol passa exatamente em cima do apartamento, deixando ele mais arejado. No inverno, o sol passa lá na frente, então é um apartamento excelente na questão do sol. Aqui você está vendo imagens pelo lado de fora da área do apartamento, então consegue perceber que ele é muito bom de sol mesmo, é esse apartamento aí com a sacada fechada em vidro. Aqui na frente nós temos um terreno que com certeza, em breve vai ter alguma construção, porém o nosso plano diretor aqui permite, por enquanto, só três andares como as torres vizinhas aí que você está vendo, então ele não vai perder a boa posição solar. Sacada com fechamento em vidro, churrasqueira carvão também, e aqui vamos conhecer aí o apartamento por dentro. O apartamento está com uma mobília simples, os proprietários utilizam mais para gerar renda aí com locação de temporada, esse apartamento realmente é uma maquininha de fazer dinheiro, principalmente no verão. Ali você viu o hall de entrada, aqui nós temos a cozinha com a área de serviço, janela também de ventilação, muito importante isso. Eu já consigo imaginar esse apartamento aqui com uma mobília sob medida, caso fosse para morar, mas para alugar eu manteria sim, porque realmente ele já fatura muito bem da forma como está na questão locação. O apartamento tem dois dormitórios e um banheiro social, não temos suíte, somente esse banheiro social ali que você viu para atender aqui, os dois dormitórios ali, o living do apartamento. Esse dormitório aqui com frente sul muito bem iluminado, por sinal, como você consegue perceber. E aqui nós temos aí o outro dormitório, esse já com frente norte e com uma posição solar já melhor ali que o outro dormitório. E olha que eu não encontrei pontos negativos assim, que depreciam o valor na qual o apartamento está sendo oferecido. Talvez aqui o fato do prédio não ter elevador, o apartamento ser no segundo andar, mesmo assim o preço, o valor mensal de condomínio é bem interessante, gira na casa aí dos R$350, você está vendo os medidores de gás que são individuais, o prédio também tem câmeras 24 horas espalhadas. Na questão área de lazer, temos aqui somente um salão de festas mobiliado. Também aqui banheiros de apoio. Já na questão da vaga de garagem, esse apartamento tem um ponto positivo a mais, porque a vaga de garagem tem fácil acesso, ela fica bem no canto da torre aqui com pilastras ali de proteção. Então a vaga é um dos pontos positivíssimos desse apartamento. Nem sei se existe essa palavra positivíssima, mas inventei agora e vai ficar. Bom, vamos lá para fora, vou te mostrar um pouco mais da região aqui ao redor do Las Vegas, Inglês do Norte, a região mais valorizada da praia, tem crescido bastante, principalmente na questão residencial, inúmeros empreendimentos de alto padrão, que já vieram e outros vindo para cá também. É um local extremamente familiar. A sensação que você tem às vezes é de estar vivendo aí no interior, dentro de uma capital. Aqui, por exemplo, mesmo essa galera vem tomar café da manhã todo dia e aí o pessoal coloca ração, trata. Então, é um local bem bacana aí para você circular com seus filhos, um ambiente 100% familiar. Na questão aí, acesso à praia é muito fácil. Você está vendo ali o Las Vegas no canto direito da tela. Tem uma ruazinha, uma pequena ruazinha ali que dá acesso aqui à rua Recanto do Sol, que é essa rua que eu estou sobrevoando agora. Mais à frente ali, nós temos um fácil acesso ao mar, aqui na região mais procurada, por ter a maior faixa de areia aí da praia dos ingleses, por enquanto, né? Então, é uma região aí muito bacana de se morar. Na questão comércio, aqui na entrada da rua no residencial Estrela do Mar, a gente tem um ótimo restaurante estilo buffet, que é o restaurante Schiavon, um restaurante que a gente frequenta muito. Então, tem um bom preço também. Então, é muito legal, um ponto de referência bem bacana aqui do prédio. Mais adiante, o ponto de referência mais conhecido, que é a sorveteria italiana em Montepelmo. Quem não conheceu, eu acredito que deva conhecer o mais rápido possível. É muito bom mesmo. Mais adiante, aqui nós temos também um mercado com padaria, farmácia. Então, nós temos um pequeno comércio vivo aqui ao redor do prédio. Você não precisa ir muito longe para encontrar coisas básicas. Mas, se precisar de algo mais elaborado, 1.500 metros à frente, nós temos aí o Centrinho dos Ingleses, também a rodovia Armando Calil Bulos, onde se concentra aí a maior área comercial de todas as praias de Floripa. Bom, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link direto do nosso site com mais informações sobre o apartamento, assim como todos os imóveis em nosso site. Esse aqui também conta com escritura pública. Você pode financiar por qualquer banco que você quiser. Um outro detalhe, o preço de venda sempre atualizado aqui no título do vídeo. Inclusive, esse apartamento está com preço de venda dentro da realidade, comparando com outras unidades que nós temos espalhadas aqui por essa região. Realmente, tem muito apartamento acima do que vale, infelizmente, mas não é o caso desse aqui. Tanto que quando entra uma unidade à venda aqui no Las Vegas, elas são vendidas rapidamente. Então, já conheço há muitos anos esse residencial e aqui funciona assim. Bom, então é isso. Acho que já falei demais. O nosso muito obrigado e até a próxima!